Música Chegou a solução mágica para o seu porcelanato F12 Fim de obra é um produto inovador de alta tecnologia que remove instantaneamente a cera protetiva do porcelanato limpa, revitaliza, protege e dá brilho de forma instantânea F12 é biodegradável, contém 0% de soda, cloro, ácido, amônia e solventes e o mais importante, faz uma limpeza extremamente eficiente, sem agredir as mãos Música